Bom dia, primeiro ano! Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá! Hoje é dia 7 de maio de 2021. Vamos achar o dia de hoje no nosso calendário? Então, vamos lá! Contando com a Tia Andréia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só! 7 de maio é numa sexta-feira. E o que nós vamos ver hoje, Tia Andréia? Hoje a Tia Andréia preparou para vocês uma contação de história para fechar a nossa Semana das Mães. Então, chama a mamãe para assistir com vocês, que é especialmente para elas, tá bom? E depois vai vir a tarefinha no livro de português, tá? Vamos lá, então! Oi, crianças! Tudo bem? Preparados para a nossa contação de história de hoje? E durante essa semana, nós estamos fazendo o quê? Homenagem para quem? Para as mamães, não é? Então, nossa história de hoje é para as mamães também. Chama ela aí para ouvir a historinha com vocês, chama! Não é? A historinha de hoje chama-se Mãe Colorida. Quem já ouviu essa história? Mãe Colorida. Na verdade, ela não é uma história, ela é um poema da Adriana Braga, né? Mas ficou linda, linda, linda essa poema. Vamos começar? Então, olha só! Preste atenção que vai formando algumas coisas, tá? Cada mãe é representada por uma cor, mas todas são coloridas com muita mãe. Você já viu um coração cinza? Tem a mãe cinza, que é muito linda. Olha só! Fez uma rima, né? É cinza com linda. Então, tem uma mãe, olha só, que é cinza, que é muito linda. Qual será a próxima cor? Tem a mãe rosa, que é muito bondosa, amorosa e cheirosa. Olha a decoração cor de rosa. Será qual que é a cor da sua mamãe? Será que é o cinza? Será que é o rosa? Ou será esse? Tem a mãe vermelha, que é também cozinheira e muito guerreira. Olha só! Já apareceu cinza, já apareceu rosa e agora a mãe vermelha. Qual será a próxima cor? Tem a mãe amarela. Só que iria tirar uma soneca. Ah, a mãe precisa também de um descanso. É bem merecido, né? Então, a mamãe amarela, o que ela quer? Ela quer tirar uma soneca. Tem a mãe branca, que é sempre franca. Fala tudo o que tem que falar mesmo. Não tem medo de expor as suas ideias. Então, ela fala assim, ó, meu filho, não vai para aquele caminho. Ó, meu filho, não faz o sim, que é errado. Escuta, mamãe. Ela sempre fala com franqueza. Ela fala a verdade para o seu bem. Nossa, olha a cor desse coração aqui agora. Tem a mãe preta. Sabe o que a mãe preta gosta de fazer? Ela adora fazer careta. Ela adora brincar com você, não é? Então, a mãe preta gosta de fazer careta. Ela gosta de brincar demais com o filhinho dela, né? Oi, gente. É impressão minha? Ou os corações foram diminuindo? Foram mesmo, né? Que cor é essa aqui? É a cor verde, né? A cor verde é a cor da mãe sensata, que quer que o certo você sempre faça, né? Porque ela sempre vai te mostrar o quê? O bom caminho, né? Então, ela sempre vai te falar, ó, ó, meu filho, esse aqui é o caminho certo. Faça sempre o que a mamãe aqui está falando e ela quer sempre o quê? O melhor pra você. Olha que o moinhozinho disso daqui. Está até escrito o quê? O que está escrito aqui? A palavra? Mãe. A mãe azul é feliz e adora dar beijinhos na ponta do nariz. Olha só! O que aconteceu? Olha só! Olha o que virou aquele monte de coração. Acho que, na verdade, cada mãe tem um pouquinho de cada cor. Mas o importante é que todas são coloridas com muito amor. Olha só! Toda mãe é assim, né? Tem um pouco de cada cor, né? Uma mãe colorida. É a mãe que dá amor. É a mãe que puxa a orelha quando precisa, porque ela gosta de você e quer colocar você no bom caminho. Tem a mãe que é muito trabalhadora. A mãe que dá muito carinho com o teu amor. A mãe que brinca com você, brinca de carrinho, brinca de boneca, brinca de fazer careta, brinca de um monte de coisa. Mesmo quando ela chega cansada do serviço. É a mãe responsável, né? Que mesmo trabalhando o dia inteirinho, ainda chega e fala, meu filho, meu filhinho, vem estudar aqui com a mamãe. Nossa! A mãe da gente é um tesouro na nossa vida. E a gente tem que sempre amar, cuidar e agradecer o papai do céu pela mamãe que a gente tem. Não é verdade? Então, essa foi a nossa historinha de hoje. Na verdade, um poema da Adriana Braga, que é muito, muito lindo, né? Mãe colorida. Então, um beijo pra cada mãe, pra cada mãe dos meus alunos, que eu tenho muito orgulho de ter vocês na minha salinha esse ano. São as mães muito presentes, são as mães muito responsáveis, são as mães que só me dão alegria, tá? Muito obrigada a vocês e que vocês tenham um ótimo dia das mães, uma ótima semana das mães, tá? É um desejo, assim, do fundo do coração, tá? Um beijo pra cada um de vocês, para os seus filhos e pra vocês. Muito, muito, muito obrigado por ter vocês junto comigo esse ano. Beijos! Olha só, viu que historinha mais legal? Na verdade, é um poema, né? Então, pra terminar, aqui está marcado as páginas do livro, da atividade que nós vamos fazer, que é trabalhando a letra M, M de mamãe, tá bom? Então, faça uma tarefa da página 137, 138 e 139 e manda a foto pra Tia André depois, tá bom? Então, um bom final de semana pra todos vocês da família e um feliz dia das mães. Tchau!